Kane West é o mais recente de uma longa lista de celebridades sob o foco da mídia após um grave colapso mental. No caso de Kane, as coisas estão assumindo uma dimensão social e política maior, já que ele é uma celebridade rara que apoia abertamente o presidente Trump. E Trump recebeu esse apoio de braços abertos, literalmente. O amor de Kane pelas políticas de Trump causou uma extrema reação dos colegas rappers e meios de comunicação em geral que o acusam dos piores insultos. Vendido, traidor, etc. O rapper T.I., que trabalhou com Kane no passado, atacou nas mídias sociais. Esta é a minha parada, já basta para mim. Houve um tempo em que foi um prazer trabalhar ao lado do menininho de Trump. Agora eu tenho vergonha de ter sido associado a você. Esse é o mais repugnante, vergonhoso e constrangedor ato de desespero de leiloar a alma para ganhar poder que eu já vi. T.I. também divulgou um vídeo dele sentado no salão oval, enquanto uma sósia de Melania Trump se despia para ele. A reação contra Kane também se estendeu à imprensa. Alguns acreditam que o apoio de Kane a Trump é o resultado de ele estar mentalmente instável. O rapper e apresentador da TV Nick Cannon levou as coisas adiante aludindo ao MKUltra. Convencido que é um clone de Kane West, eles estão bagunçando com a mente dos meus manos. MKUltra é real. Seu espírito é puro, no entanto, não vamos desistir dele. Sua mensagem de amor é real, mas ele está permitindo demônios tirarem vantagem de sua vulnerabilidade e o tratarem como um fantoche. Embora muitos possam descartar esse tweet como mais uma celebridade falando besteiras nas mídias sociais, o caso de Nick Cannon é diferente. Ele sabe das coisas. De fato, Cannon esteve casado por seis anos com um dos exemplos mais gritantes de controle mental da indústria, Mariah Carey. A história de Mariah Carey é um exemplo típico de controle mental da indústria. Se quiser saber mais, comente e farei um vídeo sobre ela. Resumindo, em 1993, Mariah se casou com Tommy Motola, o presidente da Sun Music. Enquanto Mariah disparava para o topo das paradas, sua relação tumultuada com Motola, que era mais um manipulador MK do que um marido, causou um grave estrago em seu bem-estar mental. De fato, Motola controlava todos os aspectos da vida pessoal e profissional de Mariah. Ele monitorava cada movimento dela e a manteve enclausurada numa mansão que acabou chamando de Sang Sang, o nome de uma prisão de segurança máxima em Nova York. A mansão acabou pegando fogo anos mais tarde, após ser vendida. Em 2002, Michael Jackson chamou o famoso Tommy Motola de demônio, ao descrever a situação de Mariah Carey. E Tommy Motola de demônio, a diva. Com respeito! Eu não sei dizer o que eu vou dizer agora, mas eu preciso te deixar em um minuto. Com licença. Por favor, não videogame o que eu vou dizer, ok? Turn that off, por favor. Não sei o que, não sei o que, eu não me importo. Take it. Michael está se tornando gangsta! Yeah, 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 yeah. Mariah Carey. After divorcating, Tommy, came to me crying. Crying. She was crying so bad I had to hold her. And she said to me that this is an evil man. And Michael, this man follows me, she said. He taps her phones. And he's very, very evil. And she doesn't trust him. And he is a horrible human being. And we have to continue our drive until he's terminated. Será uma coincidência que tudo em torno de Mariah durante esses anos envolveu borboletas monarcas, o principal símbolo do controle mental monarca? Nos anos após o divórcio com Motola, Mariah passou por um colapso mental que muitas vezes acontece depois de anos de controle mental baseado no trauma. Não diferente de Britney Spears e outros, o colapso começou com um comportamento estranho. Em 21 de julho de 2001, Carey fez uma aparição bizarra no programa de Carson Daly, que agora é conhecida como o colapso do sorvete. Tudo começou quando Mariah entrou empurrando um carrinho de sorvete enquanto usava uma camiseta GG masculina. Ela então tirou a camiseta e pediu para Carson Daly sequestrá-la. Diagnose com Bipolar back in 2001. Do you remember that strange appearance she made on TRL that everyone thought she was having a breakdown? Well, it was after that that she received her diagnosis. Carson Daly looked back on that moment on this this morning on the Today Show. Hi, Carson. In 2001, Mariah Carey surprised me on the set of MTV's Total Request Live. Mariah Carey is stripping on TRL right now. Her behavior was erratic. What are you doing? What did you bring? I'm trying to view my therapy session right now, Carson. You see, you see every now and then. Somebody needs a little therapy. Yes, I understand that. And today is that moment for me. A week later, Mariah was hospitalized. Seis dias depois, Carey postou mensagens perturbadoras em seu site. Eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Alguns dias depois, ela foi hospitalizada por 14 dias. Em 26 de julho, ela foi subitamente hospitalizada com exaustão extrema e colapso físico e emocional. Mariah foi internada em um hospital não revelado em Connecticut e permaneceu internada sob cuidados médicos por duas semanas, seguido de uma ausência prolongada do público. Mariah foi hospitalizada pela mesma razão que Kenny e permaneceu sob cuidados médicos por aproximadamente o mesmo período de tempo no hospital não revelado. Hoje, Mariah foi oficialmente diagnosticada com o mesmo problema mental de Kenny, transtorno bipolar. Nick Cannon esteve casado com Mariah entre 2008 e 2014. Durante esse período, ela exibiu o comportamento típico de um escravo MK após um colapso, fora de si, consumindo muito álcool e altamente medicada. Se alguém pode atestar que o MK Ultra é real, essa pessoa é Nick Cannon. Em 20 de novembro de 2016, Kenny foi algemado e levado às pressas para o centro médico UCLA, onde passou 10 dias sob cuidados médicos. Embora o diagnóstico oficial fosse de piscose temporária devido à desidratação e privação de sono, revelações feitas por pessoas próximas a Kenny indicavam um problema muito mais grave. De fato, mais de três meses depois de Kenny ser liberado do hospital, o colaborador de longa data, Malik Youssef, revelou durante uma entrevista que sua memória estava voltando. Então, Youssef indicou que, após a sua hospitalização forçada, Kenny sofreu uma grave perda de memória e que, três meses depois, ainda não se recuperou totalmente. Considerando esses fatos, pode-se perguntar naturalmente. O que realmente aconteceu durante esses dez dias no hospital e o que poderia causar uma perda de memória tão prolongada? Aqui está algo a considerar. A principal ferramenta do controle mental baseado no trauma é a terapia de eletrochoque e o principal efeito colateral disso é a perda da memória. A perda de memória é o principal efeito colateral associado à terapia de eletrochoque. A maioria das pessoas experimenta o que é chamado de amnésia retrógrada. A perda da memória de algumas pessoas é maior com isso. Alguns têm dificuldade em recordar eventos que ocorreram durante as semanas que antecederam o tratamento ou as semanas após o tratamento. Outros perdem lembranças de eventos e experiências em seu passado. A perda de memória geralmente melhora dentro de algumas semanas após a terapia de eletrochoque. Tal como acontece com medicamentos psiquiátricos, nenhum profissional ou médico pode dizer-lhe com certeza que tipo de perda de memória você vai experimentar. Mas praticamente todos os pacientes experimentam alguma perda de memória. Às vezes a perda de memória em alguns pacientes é permanente. Outro fato a ser considerado, Kenny recebeu esses tratamentos na mesma instalação onde Britney Spears e Amanda Byles foram levadas às pressas em internação psiquiátrica durante seus próprios colapsos no estilo MK Ultra. Em 2018, Kenny ressurgiu em público, alegando que ele estava fora do lugar afundado. A expressão lugar afundado vem do filme de 2017, Corra, e refere-se ao estado de dissociação do personagem principal após ser hipnotizado por uma mulher usando traumas passados. Como você pode ver, tem havido muita conversa sobre Kenny e o controle mental. Você sabe quem mais falou sobre Kenny e o controle mental? O próprio Kenny. Kenny, que agora se passa por Ié, postou no Twitter vários vídeos enigmáticos intitulados Controle Mental. No último vídeo, ele fala contra o controle mental social e sobre mídia de massa com sua agenda maior. Então, será que Kenny ainda está sob controle mental? Ele está sendo controlado por, como Nick Cannon coloca, demônios que estão usando como fantoche? No Twitter, muitos discordaram da avaliação de Nick Cannon. É possível que Kenny realmente tenha quebrado sua programação? Ele testemunhou em primeira mão o lado negro da indústria e agora está tomando posição contra isso? É simplesmente um contrariador? Pode ser uma mistura de tudo. Eu nem tenho certeza se Kenny realmente sabe a resposta exata. No entanto, tenho certeza de uma coisa. Kenny passou por algo obscuro e perturbador durante sua hospitalização e saiu uma pessoa diferente. E aqueles por trás disso são os verdadeiros demônios. Tchau. 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 Tchau.